Bom Jogos, aqui é o Simão, bem-vindos a mais um vídeo, hoje queria vos falar e principalmente recomandar assistir um documentário espetacular que eu já tinha assistido aqui há uns tempos e já ando para vos falar sobre ele, é um documentário obrigatório a todos os gamers, e mesmo quem não seja, mas principalmente aos gamers, desde os mais novos que não viveram em era que se passa principalmente do documentário, mas principalmente os mais old school, do templo das arcades, eles com certeza vão gostar e adorar, assim eu não viro, e além de reviver os momentos que passaram, certamente vou acelerar muitas recordações. O documentário que vos quero falar é o The King Kong Fistful of Quarters, ele saiu em 2007. Para quem não viu mais uma vez, vá ver, porque é um documentário, além de falar sobre os jogos, claro, principalmente das arcades, tem uma história incrível e a maneira como foi retratada é mesmo, está mesmo brutal. Ele, sem dar muitos spoilers, ele retrata a tentativa de Stevie Weeby, uma pessoa, ele é uma pessoa comum, que tenta bater o recorde mundial do The King Kong Arcade, que pertencia ao super conhecido e famoso e egocêntrico Billy Mitchell, que é top scores em vários arcades daquele tempo, era tipo, igual vá bater. E aquilo, Steve Weeby tem responsabilidades, como pai, e com sua família, que ele é uma pessoa comum, e este tem o seu apoio, e ele é obrigado a fazer durante a noite, para não interferir com as suas obrigações como pai de família. E ele é um professor, por isso, e ele para poder treinar e praticar, tem que o fazer durante a noite, enquanto as outras pessoas já estão a dormir. E o som dele é tanto para bater o recorde de Billy, do Billy Mitchell, porque ele, enquanto pratica, ele até desenha os esquemas e os padrões dos trajetos de cada barril, de cada salto, na própria arcade. É impressionante mesmo, a devoção que ele põe, sei lá, e o treino, e o gosto, e a coisa que ele põe para tentar se separar a si mesmo, e para provar que conseguia bater, uma pessoa comum conseguia bater o recorde. O Steve Weeby acaba por bater o recorde, mas não é considerado válido, e rola muitas, muitas conspirações e irregularidades contra o Steve Weeby, que depois é cruzado e umas coisas assim, assim como um futebol, pá, há sempre aquele que ele esquece, e ele, assim, com o dedo maroto do Billy, que este, acha-se sempre, que tem aquele ar de maior e imbatível, e tem sempre um truque na mão, na manga. Este Steve luta contra todos, e contra o sistema, para provar os seus valores, e que é uma pessoa simples e bondosa, e quer ver só os seus esforços, e o recorde reconhecido, e nada mais, e quer provar que, depois do que passou, ainda mais, quer provar, até ao ponto de ele fazer um aviaje, para fazer um mano a mano contra o Billy Mitchell, e este tem muito sequer a mente, nem sequer aparecer, mas, vejam, vejam, eu não vou estar a dar, eu não vou estar a contar mais, porque senão, pois nem vale a pena vocês verem, que vocês, de certeza, se não me viram, vão ter vontade de assistir, certamente, porque eu achei impressionante, e até me comoveu, e marcou-me, como rima, até certo ponto, aquilo está tão bem trabalhado, e tem um esquema, e a história está mesmo, está mesmo espetacular, só vendo, vejam, vejam, vão assistir, e ele encontra-se facilmente, completo, aqui mesmo no YouTube, e quero que venham partilhar comigo, as vossas reações, vão ver, eu vou deixar o link por baixo, se o encontrar, é inglês, mas, certamente, muitos de vocês, claro, vão perceber, por isso, sem problemas, e, se não me viram, vão me ver, e depois, deixem-me aqui o vosso feedback, venham aqui e escrevam um comentário que eu quero saber, se já conheciam, venham dizer, tomem o que vocês acharam, e se vos marcou, como me marcou a mim, e se vocês realmente acharam, um documentário, acima da média, assim, como eu achei, e é isto, homens, um pequeno vídeo só, de uma recomendação, de um, que eu achei, um documentário que eu achei importante para mim, por isso, e achei que, se calhar, muitos os boys não conheciam, ou até mesmo, os mais novos, que lá estaram, viveram essa época, que vejam, e para vocês terem uma noção do que foi, e do que havia, a coletividade que havia naquela altura das arcades, daquilo do, dos top scores que havia, a gente nos confess, tinha sempre que ver quem estava em primeiro, portanto, era a ter, isto foi até certo ponto, até certo ponto, depois havia tipo, uma competição profissional mesmo, porque até depois chegou ao nível do, dos recordes do Guinness, por isso, vejam que, o nível que aquilo foi de competição, por isso, e é isto, jovens, não, é, é só um vídeo pequeno, de recomendação, vejam, vou deixar o meu link, vejam o vídeo, o documentário, e venham aqui, e digam-me o que é que vocês acharam, do, do vídeo, deixem o vosso feedback, que eu quero saber, a vossa opinião, em relação a, a este documentário, e até hoje, ao visto, tudo bom a todos, obrigado, sempre, por aquele apoio fantástico, e, um grande abraço, e até o próximo vídeo.